E eu queria fazer um registro. Entre os dias 27 e 30 de agosto, nós entrevistamos no Jornal das 10 os candidatos Ciro Gomes do PDT, Jair Bolsonaro do PSL, Geraldo Alckmin do PSDB e Marina Silva da Rede. Foi uma segunda rodada de entrevistas na Globo News com os candidatos a presidente, em que tratamos exclusivamente dos programas de governo. Segurança pública, saúde, educação, ciência, cultura, política externa, entre outros temas relevantes para o eleitor conhecer mais as propostas de cada candidato. Na terça-feira dessa semana, Fernando Haddad se tornou o candidato do PT à presidência. E nessa data, a última pesquisa Ibope mostrava que Haddad tinha 8% das intenções de voto e estava entre os cinco primeiros colocados. Requisito para ser entrevistado ao vivo na bancada do Jornal Nacional e também no Jornal das 10. Nós então fizemos o convite para que Fernando Haddad viesse aqui falar sobre programa de governo dele. Mas o candidato não aceitou. Alegou que já tem um compromisso de campanha agora à noite no Rio de Janeiro. Nós lamentamos a ausência dele aqui nos nossos estúdios. Amém? Amém.